Quando você está vivendo em uma cidade como o Rio de Janeiro, você faz parte de um processo de internacionalização constante. Então, a gente poderia pensar, para aquele jovem que quer seguir a carreira, perceba que você gosta de relações internacionais, não necessariamente quando você gosta de política externa, que é uma matéria importante, uma disciplina importante, quando você gosta da relação entre Estados, ou quando você gosta de assuntos que envolvam áreas, sub-áreas de estudos estratégicos que envolvem as situações de paz, conflito, guerra. Pense, analise se você gosta de relações internacionais quando você compreende um fenômeno, por exemplo, de um turista andando em Copacabana. Ali existem relações internacionais. Perceba que você gosta de relações internacionais. Quando você começa a perceber que um pequeno clube de futebol do subúrbio do Rio de Janeiro pode ser um clube que, de alguma forma, vai receber um patrocínio de uma empresa e vai criar ali uma base de jogadores e ali, de repente, começa a ganhar aquele clube alguma projeção também internacional, em alguma liga e tal. Então, perceba relações internacionais no esporte, na cultura, na arte, na música. E perceba relações internacionais dentro de si, de si próprio, como você um agente de relações internacionais. Porque você, antes de entrar na faculdade, você troca e-mails, você entra nas redes sociais, você tem amigos fora do Brasil. Você, quando vai para uma ação de intercâmbio no colégio, você está representando o seu país. E o seu país, no limite, a chancelaria brasileira, o Ministério das Relações Exteriores, vai ter que te defender se ocorreu algo com você. Então, você é um representante das relações internacionais do país. Você representa aquilo que é muito típico da nossa nacionalidade, dos nossos valores. Então, veja você também como um agente, um agente muito específico, mas um agente importante na área das relações internacionais. Porque aí você vai perceber claramente se você quer ficar, durante a sua vida profissional, trabalhando com aquilo que é muito determinado. ou se você quer buscar uma formação que te faça participar em qualquer ambiente que você vier trabalhar, mas que te faça atuar de uma forma sempre, eu digo isso, sempre sofisticada na perspectiva intelectual.